Na próxima quarta-feira, dia 25, na Unicel, Vibrobenal, vai ser um evento realizado, um evento inclusive inédito para a discussão do autismo. As inscrições, para quem quiser participar, estão abertas. E a repórter Danúbia de Souza tem mais informações, mais detalhes. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Para ter ideia, só no Brasil são mais de 3 milhões de autistas, por isso esse tema é de extrema importância. Eu vou conversar agora com a Juliana Lanzer, que é presidente do Grupo de Apoio Educacional de Autismos, que vai trazer mais informações desse seminário. Juliana, em primeiro lugar, para 2025, essa estatística deve aumentar ainda mais? Sim, segundo as estatísticas, em 2025, a cada duas crianças nascidas, uma seria autista. Então, são dados bem alarmantes e que hoje a gente se preocupa em trazer essa conscientização, porque os números tendem a aumentar a cada ano. Ou seja, a metade de uma sala de aula. Exatamente. Vai precisar mudar a forma de educar da sociedade para ter essas adaptações e conviver com essa nova forma de ver o mundo, que é o autismo. Pois é, então esse seminário é voltado para a comunidade em geral, principalmente professores. Isso, o seminário abrange a comunidade em geral, pais, professores, enfim, quem quiser participar e conhecer um pouquinho mais sobre o autismo. Agora, o que é interessante, vão ter palestras e as pessoas também vão poder sentir na pele o que é o autismo. Exatamente. A gente vai ter duas palestras. A primeira palestra é com a Gisele Zambiase, onde vai ter uma imersão no autismo. Então, todas as pessoas que entrarem no seminário vão ganhar um kit. E elas vão poder sentir por alguns minutos como é ser um autista. E sentir através do olhar deles. Então, assim, é super bacana, bem interessante. E a segunda palestra é sobre moradias assistidas, aonde vem a Fátima de Quante, diretamente da Holanda, para cá. Falar um pouquinho sobre o que está sendo feito para o futuro desses autistas, que muitas vezes vão precisar desse suporte. E a gente está trazendo ela para Blumenau. Uma forma até de a gente criar empatia, né? Conhecer, respeitar. Exatamente. Porque o autista vai crescer, né? Então, ele vai continuar sendo autista, porque não tem cura. E a partir do momento que você sente na pele o que um autista sente e já se prepara para o futuro, fica tudo mais simples. Como é que ele faz para participar dos seminários? Tem que fazer a inscrição antes? Como funciona? Então, as inscrições ainda estão abertas, estão nos últimos dias, né? É portal.unieselv.com.br barra autismos ou pode entrar na nossa fanpage, que é Autismo Grupo de Apoio Educacional. Lá vai ter todos os links, tudo certinho. Tá certo, então. Muito obrigada. Boa sorte na palestra. Então, esse evento de extrema importância acontece no dia 25, a partir das 7 horas da noite, no Teatro Michelangelo, da Unieselv, aqui na cidade de Blumenau. Fica o convite para toda a comunidade. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado pela participação aqui na tela da RIC TV Record, da nossa Danube de Souza e a entrevistada Juliana Lanza. Ele conta o quanto é importante as pessoas participarem deste evento. São duas palestras, olha, de pessoas de alto gabarito, alta qualidade. Então, imperdível dia 25, portanto, esse primeiro seminário de sensibilização do autismo.